Em Santiago Norte, o Hospital Regional Santa Rita Vieira está a acompanhar de perto a evolução da epidemia de dengue na região e apesar do aumento da procura nos serviços de urgência, tem respondido à demanda como fez saber a TCV a médica Janaína Vicente. A médica Janaína Vicente assegura que as autoridades de saúde têm vindo a atuar na prevenção da propagação da dengue e afirma que o Hospital Regional Santa Rita Vieira está comprometido em enfrentar o desafio. Diz que o hospital tem oferecido um atendimento de qualidade com o intuito de disseminar e promover ações preventivas. Soblinha que a situação é controlada nesta altura em que há um aumento progressivo de procura de serviços de urgência. Não tem tido um aumento progressivo de procura de serviços de urgência para casos febrísticos e outros sintomas que a nota suspeita seja casos de dengue. Não teve um aumento desde o dia 25 de setembro agora, tem sido progressivo, não tem tido a média de 14 a 15 casos diários. Mas tem sido casos que a maior parte tem sido tratamento sintomático e durante todo esse período de tempo teve basicamente seis casos de dengue, de pessoas com dengue hemorrágico, mas todos já são adiados, já são esses casos e nunca teve nenhum óbito relacionado com o dengue. As vacinas são uma esperança e oferecem proteção individual contra a dengue. No entanto, a médica Janina Vicente declara ser importante ressaltar que a batalha contra a doença não pode ser travada apenas com a aplicação do imunizante. É necessário unir forças e adotar medidas preventivas em todas as frentes. A saúde só funciona com a interligação entre pessoas da comunidade e a parte sanitária. Não tem colaboração com a parte ambiental, a parte sanitária, a nossa parte humana e a parte animal com certeza e a parte comunidade que acaba por fazer tudo essa ligação. Então, o nosso estudo, a saúde só funciona se todos nós não tivermos ligação e conexão. Práticas que podem evitar a propagação da doença, numa altura em que as primeiras chuvas fazem aumentar o nível de alerta das autoridades de saúde. Sim, tempo de chuva, claramente, é algo muito bom para a nossa terra, é muito reconhecer e é algo também de não agradecer, mas apenas o que nos pede é cuidados, né? É que os cuidados para nunca deixar a água parada, que as vigilância em relação a cuidados que não tem a nível de ambiente, uso nesse momento, como já não tem casos de dengue, já há um, dois meses na Cabo Verde, então tem que reforçar aquelas medidas. Casos de surgimento de dengue voltam a ser uma preocupação. Janaína Vicente, médica no Hospital Regional Santa Rita Vieira, sublinha com o recente de surto, demonstra a necessidade de aumentar as práticas de prevenção contra o mosquito. Próximo diaço da марias, δ dio. Próximo diaço daม camell à parameters que não... E dokładmente tal área reinaống contra o mosquito.